Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje o vídeo é um pouquinho diferente Eu vi essa tag no Facebook e várias pessoas estão respondendo e tal E na verdade eu aproveitei para poder trazer o meu noivo para participar do canal pela primeira vez O vídeo vai ser composto de 12 perguntas que eu vou fazer a ele Eu já tenho as 12 respostas que eu acho que ele vai dar anotadas num papelzinho E conforme eu for fazendo as perguntas para ele, eu vou mostrando aqui Se eu acertei ou não, para ver se a gente realmente está sincronizado ou não os nossos pensamentos Tá bom? E aí, vamos ver se ele está preparado? Vem, amor Boa noite, galerinha Para que o boa noite? E aí, será que ele está preparado? Então vamos ver Vem, amor Oi, tudo bem? Então, agora eu vou fazer as 12 perguntas para ele e vamos ver no que vai dar Primeira pergunta O que eu sempre falo? O que você sempre fala? Isso, o que eu sempre falo Para você, de você De mim? É Eu te dei uma dica Caraca, são tantas coisas Não, eu falo sempre Que eu sou Grudento ou chato Uma das duas, eu sei disso É, acerto Me chama de chato Acerto, miserável Segunda pergunta O que me faz feliz? Ihhh Vamos ver, né O que te faz feliz? Vamos lá Porque senão esse vídeo vai ficar muito complicado Peça rápido Peça rápido Vamos lá O que te faz feliz? Cinco Quatro Comida? Tudo bem O que eu não me chamo de Marcelino Mas não, é se você errou O que me faz muito feliz é Viajar Ah, não Não Pergunta O que eu mais gosto de fazer? Caracas Tá demais essas perguntas Vamos lá O que você mais gosta de fazer? Será? Vai Essa rápido Que é Comer? Caraca, tu só vai falar de comida mesmo? Tá de sacanagem? Eu mais gosto de fazer Com praia Com praia Com certeza sim Sempre Não, 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 não Tá difícil, né Vai ver que não Não tá batendo Dois a um pra mim Mas eu não concordo Quarta pergunta O que eu faço Quando você não está por perto? Por? Tá de brincadeira O que você faz? Quando você não tá perto Isso aí Normalmente você fica em casa Sim Deitada Vendo série Errou Já errou O que é isso? Já errou Já errou Já errou Mas você não tá perto Uma coisa que eu faço Muito, 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 muito Dormi Como eu durmo Quando eu tô sozinho Não, não, não Não tô concordando Com essa resposta Não tem Não tem Não tem Não tô Próxima pergunta Qual a minha altura? Ih, bolega Um E setenta Pô, quem me dera Já podia até Eu agradecer E sair uma Dando de passarela Um e a quatro Nossa Me deu seis centímetros Não tem Quase Eu acho Que poderia se achar No que eu sou boa? Normalmente Como eu falo pra vocês sempre Você é boa em tudo Ah, eu sabia Que coisa é essa Muito bom Isso eu sei Oitava pergunta O meu local preferido pra comer Agora sim chegamos na parte da comida Local preferido? O restaurante que eu mais gosto Eu ouro É isso aí Acertou Aqui no erro de gravação Eu pulei uma pergunta Calma aí Minha comida preferida Qual a minha comida preferida? Como eu como muito Já vou avisando Te dei uma brecha Dei três opções Vamos ver se isso é certo Que é ao menos uma Uma comida preferida Isso aí Minha comida preferida Ah, vambora Que você é mole Vamos lá Então Uma comida que eu gosto muito Lasanha Certo Muito bom As opções que eu dei foram Comida japonesa Camarão E lasanha Ponto pra mim Ponto pra mim Tô na frente Tô na frente Tem mole Sempre tô certa em tudo Isso sim Como é que eu pude esquecer disso Então pronto Se eu pudesse ir pra qualquer lugar do mundo Hoje Pra onde você ir? Paris Ah, moleque Certeza Isso daí Isso daí não tem nem como não saber Não tem nem como Eu ainda tinha te dado duas opções Eu coloquei Paris e Dubai Mas você foi certeira Isso daí Isso aí é de tudo Isso aí é até duas opções Mentira Você falou que eu tenho 1,70 Porra, tá ruim pra você? Quando você bota o salto Você poderia viver sem mim? Não, lógico que não Só pra conquistar E a última pergunta É O que você mais admira em mim? O que mais admira? Cuidado Que essa resposta Pode te comprometer Vamos lá Rápido O que eu admiro em você É a sua persistência O que você faz É, já falou, né? É, fala mais coisas Mas tudo bem Você me cortou Tudo certo E Sua vontade de querer as coisas E persistir Sempre Tá certo Eu botei aqui Determinação Isso aí Foi muito bem Então Eram essas duas perguntas É Até que não foi bem, né? Ah, lógico Tirando 1,70 Pra mim foi o pior erro de todos Foi 1,70 Eu acho, né? Que se fosse Alguém Com a margem de erro Para mais e para menos Eu acho que a pessoa Tinha quem gostar 1,70 Ótimo Só falo 1,55 Não, isso vai ter 5 não Mas aí 1,64 Não esqueça mais, tá bom? Então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Esse beijinho foi bem estranho Tchau 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 Tchau